Olá galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok, o livro de hoje, História Policial, do húngaro Henri Cartes. Para quem não conhece, Henri Cartes foi prêmio Nobel de Literatura em 2002. Henri Cartes vem de uma família judia, ele nasceu em 1929, então com 15 anos ele sofreu na pele, na alma, os horrores da Segunda Guerra Mundial, porque aos 15 anos ele foi mandado para os campos de concentração e trabalho e passou pelo principal, que foi Auschwitz. Sofreu as duras consequências que a guerra trouxe. Voltando para Budapeste, onde nasceu, encontrou praticamente nenhum dos seus familiares, algum só. E com isto, podemos afirmar que a literatura de Henri Cartes, basicamente, ele é um escritor que aprofunda muito nessa questão. Ele morreu ano passado, ele era uma das vozes que mostrava, questionava a questão da Segunda Guerra Mundial, considerado um dos grandes narradores do século XX. O narrador subterrâneo, que é aquele que aprofunda nas questões filosóficas, principalmente nas questões de trauma. Ele narra das profundezas mesmo do ser, quer dizer, ele mostra os horrores, ele mostra as sensações e as dores que o personagem sofre ali. Ele explora com maestria a experiência de viver sobre julgo, sobre opressão, sobre arbitrariedade. Ele foi um dos grandes narradores anos de século XX. Por isso, Henri Cartes foi agraciado pelo Nobel de Literatura em 2002. E nas palavras da organização, ele recebeu esse prêmio pelo seguinte quesito, por uma escrita que resguarda a frágil experiência do indivíduo contra a bárbara arbitrariedade da história. história. Ele foi um dos últimos representantes de escritores que viveu os horrores da guerra, né? Que teve em campos de concentração, que sentiu mesmo os horrores da guerra. História policial. Editora Toresilhas, traduzido direto do húngar por Gabor Arani. O que é essa história policial? História policial narra a trajetória de um policial, que é o Antonio Martens, que ele é preso após a queda de um regime totalitário. O Henri Cartes, ele construiu essa narrativa, um ambiente onde se passa essa história, num país fictício, na América do Sul. Então se fala o nome do país. Apenas que vivia sobre Juco, né? De um poder totalitário. E esse Antonio Martens, ele está preso, né? Após a queda do regime, ele é preso. E ele pede pra narrar, pra escrever um depoimento, pra mostrar quais foram as circunstâncias que o levaram até ali. Então ele vai relatar que ele era um policial, um simples policial, que trabalhava em prol da lei. E um dia, um superior chama ele pra entrar no departamento, que é um órgão maior na polícia, que é um órgão de investigação. No departamento, ele conhece dois agentes, onde formam a equipe. Um se chama Rodrigues, onde o narrador relata que ele não gosta de judeu, ele odeia judeus, e vivia com um livro na mão. E a única palavra desse livro que o Martens conseguia ler era Alchevitz. E esse Rodrigues era um torturador, porque ele criou uma máquina lá no departamento, que se chama... não criou, né? Recriou o Balanço de Borges, que foi uma máquina de tortura da Segunda Guerra Mundial, onde eles deixavam as pessoas penduradas de ponta cabeça, e lá davam choque, batiam, faziam tantas outras coisas. E o outro agente era o Dias. O Dias já era um homem mais sério, ponderado, mas vivia dizendo que o mundo precisava de uma revolução policial, que a solução para o problema do mundo era uma revolução policial, para os policiais tomarem o poder. E o Martens, ele vai narrando todos os feitos que acontecem nesse departamento. E ele começa falando sobre o dossiê Salinas. O que é esse dossiê Salinas? É a história de Federico Salinas e Henrique Salinas. Pai e filho, o Federico Salinas era o principal comerciante desse país, tinha uma rede de supermercados, todos conheciam. E tinha esse filho, o Henrique Salinas. E o Martens, ele relata no seu depoimento, que ele compra clandestinamente os diários de Henrique, porque ele começa a analisar os diários para contar essa história. Então, ele pega o diário do Henrique Salinas. E o Henrique é um jovem que tem tudo e, ao mesmo tempo, não tem nada. Ele tem todas as coisas, pode ter tudo, mas ele ainda se sente como se estivesse faltando algo. No seu diário, ele sempre questiona as consequências que ele está vivendo, que ele se sente escravo, que ele quer fazer alguma coisa para mudar a situação desse país. Existo? Isto ainda é vida? Não, é apenas vegetar. Parece que após a filosofia do existencialismo, só poderia haver a filosofia do não existencialismo, ou seja, a filosofia do existir sem existir. Então, são questionamentos assim que o Henrique tem sobre a vida, sobre como é viver, sobre o julgo. Sabe aqueles jovens que eu imagino na ditadura, que queriam fazer algo, queriam mudança e não conseguiam, viviam sobre aquela opressão? Então, é nesse ponto que Cartes é brilhante. Ele faz a gente entrar nessa história. Nós entramos de cabeça nesse personagem, no Henrique. E o Henrique, ele se envolve com os jovens, com um grupo mais rebelde, que tem pensamentos contrários ao governo. E, nisso, ele começa a ser vigiado pelo departamento. E o Henrique arranja uma namorada, que faz parte desses rebeldes, e vai falar com o pai que ele quer mudança. E o pai reprova. O pai fica transtornado. Ele não quer que o Henrique se envolva nessas discussões. Ele quer que o filho fique tranquilo. Mas o Henrique é duro na queda. Ele fala, não, que eu quero mudança e eu quero mudar. E o Federico Salinas resolve criar uma mentira. Ele fala que ele trabalha para um grupo que quer a queda, que está movimentando para construir a queda desse governo. E chama o filho para trabalhar. Você quer fazer parte? E o filho, lógico, que aceita. O Federico Salinas, o que acontece? Ele faz um funcionário no supermercado dele todos os dias ir num café e pede para o filho trocar, dar um envelope para ele e receber outro envelope. Nesse envelope, a polícia, o departamento, pega esse funcionário do Federico e vê lá que só está escrita uma palavra. O Henrique Salinas é preso pelo departamento. E quando chega lá, eles começam o depoimento, começam a questionar, começam a perguntar. E o Henrique nega tudo. E ele começa a ser torturado no departamento. Aí que essas páginas chegam a ser agoniantes nas questões. Mas assim, porque nós vemos o sofrimento da mãe, a Ana Salinas, que ela sofre por causa da ausência do filho. E o pai, o Federico Salinas, ele resolve ir lá no departamento negociar. Falar para eles, olha, vocês têm que soltar o meu filho, porque ele é inocente, eu inventei isso, aquilo. Mas o departamento não quer nem saber. E começa a um interrogatório também do Federico. E ele começa a negar, fala que tudo isso foi uma brincadeira. Mas o departamento não aceita. Eles acreditam que o pai e filho estão conculminando ali para a queda do governo. Para dar um golpe. Então eles são acusados de traição. E o Federico Salinas também é torturado. Também sofre as consequências. Aí você imagina pai e filho sendo torturados. Sabe o que eu senti nesse livro? Lendo essa parte? Quer dizer que esses governos totalitários, esses governos de opressão, ao mesmo tempo que tortura o pai e tortura o filho, eles querem dizer assim, eu estou acabando com o teu passado e vou acabar com o teu futuro. É assim que eu senti nessa leitura. Como se, sabe, parece que nós sofremos as mesmas consequências. Eu não sei se é por causa da situação que o Brasil vive, mas assim, é duro. Eu não vou falar o final, mas o final, assim, você fica... História policial. Como diz aqui atrás na capa, um exame sofisticado e brilhante do poder destruidor de seus servidores. Eu não senti prazer em ler essa história. Eu não senti prazer em ler esse livro. Mas eu senti um peso. Uma consequência tão grande. Fiquei pensando. O país vive todas essas consequências. Tem gente que ainda defende o poder totalitário. História policial. Henrique Artes. Nobel de literatura. Esse foi o livro dessa semana. E até mais. E até mais.